Ahaaa! Caraca! Toma, o que é o chão? E aí E aí E aí E aí E aí E aí rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo no canal se inscreve você que não é inscrito deixa o canal daquele naipão hoje é feriado né estamos dando a voltinha porque aqui na cidade chovendo muito aproveitar para gravar um videozinha para vocês dá uns grauzinho os moleque a rupi já toda Vick em Caxi buraco então vamos que vamos né mano valeu aleatório de boas suavões é nóis acompanha E aí até o final vamos que vamos o Gustavo tava roubando Gustavo? Uma semana Fede vela Freio Cassete Cubo Nem conseguiu que ele ia tá roubando O Don Rio O dono da lanchonete 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 O Danchonete O Caxi O Caxi O Caxi ela levanta. Tem que pegar a visão mesmo. Você tá caô com o estado desse caminhão aqui? Segura a bike, bumbi aqui. Vai. Ih, tem nada aqui não. Só tem, só tem os dois colegas meus que vêm aqui. Vão de trilha. Vão passar pela trilha, pô. Vão lá. Vão lá, vão lá. Vou tirar até a camisa pra passar lá, pra não sujar. Não, não. Chegava nós. Fala mais, rapaziada. Tô pegando um corta caminho aqui, ó. Pra ir lá pra Rua do Grau, mano. Se liga. O sofrimento pra passar. Vidro? Ó, aqui de noite vai ser loucura, hein. Eu não, mano. Se eu tiver medo de passar aqui de dia, imagina a noite. Olha os vidros. Imagina o assalto aqui, que doirinho, né? Tá maluco? Aí, ó. É por aí, viado, eu acho. Você já passou aqui, TH? Ah, então só tá suave. Mano, se passar com uma bike full, o cara que manja me ajuda ao rio, passa ali rasgando. Deixa eu ver. Caramba, deixa eu dar mais uma pinha aqui. Ligou. Agora eu vou rasgar, viado. Se cair, já era. Eu não sei o que que tem ali no meio, se tem bicho ali. Eu vou, eu vou rasgar. Também tô sem, pôr. Só vem. Nossa! Vem não, vem não, vem não! Vem não, vem não, vem não! Eu não, vem não, vem não, vem não! Não, eu passo aí, cara. Só que eu vou ficar todo sujo. Se eu tivesse com roupa... Nossa! Cara, cobra, 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 cobra! Se eu tivesse com roupa... Nossa! Caramba, cobra, cobra, cobra! Olha aqui, viado! A cobra, viado! Olha aí! Não sei que cobra que é, não! Ai, filhotinho, filhotinho! Tá aqui, ó! Olha que perigo, velho! Eu ia botar o pé! Cadê, cara? Aqui, ó! Dentro do mato! Segura, filhotinho! Se tem filhotinho, mãe! Uou! Ai! Ai, quase que eu... Quase que eu caí, viado! Que... Que delícia! Passou! Nossa, viado! Fundou a minha bike! Nossa, minha bike! Que isso, velho! Olha! Já tá na merda, vamos passar aqui agora! Nossa senhora, velho! Parece que é um quilo de cocô! Olha como ficou! Olha a bike, mano! Olha os caras limpinhos! Olha a minha! Vai sujar minha blusa tudo atrás agora! Vai! O barro tem que ser cara! Cara? Olha o Igor! Olha o Igor! Tamo aqui na Dutra! Ó! Aí sim! As motocas, filho! E ainda, ó! Ó o caminhãozão! Brabo, ó! Ó! Ó o outro, ó o outro! Pra quem gosta de caminhão aí, ó! Só salvinho, filho! Ah, meu Deus! Ah! Ah! De boa! Cachorrinho! 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 Cachorrinho é parceiro! Tá bom! Vão ir correndo, pô! Fica maneiro! Nossa! Nossa! Que Deus! Fala, rapaziada! Rapaziada, olha isso aqui, mano! Se liga, rapaziada! A trilha! Ui! É igual eu falei pra vocês, rapaziada! Tava chovendo, mano! Aí a trilha já fica aqui por um barro! Devo tá com as costas tudo suja! O Igor que tá levando lá no... No sítio, os amigos dele aí, ó! As amigas! Aqui, TH! Começou, hein! Ai, ai! Ai, 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 eu tô indo na marcha leve, eu sou bobo! o moleque pode ter moto pode ter a não acho que Gabriel já para eu quando eu Gabriel uma vez aqui velho moto e agora começou a ser que ele é agora você que ele é que não não é exercer que ele pode ter vaca no meio do caminho ou não é quase na cerca agora TH cuidado que vem vaca que tudo é que você tem aqui não vai lá vende também depois da água e ela tá cheio de formigas tá empurrando empurrando tá cheio de formigas no chão fi caraca os cavalos bonitos olha o cachorro lá na frente lá eu vou passar rasgando fi tá esperando nós é reto para devagar para devagar o caralho e aí o cachorro e aí o caralho é só correu atrás de mim pô UUHU a nossa bomba nossa e agora o moto de trilho em pé aqui Olha a bicicleta como tá, mano. Se o vídeo acabar do nada, porque a memória tá acabando. Eu tento gravar com o celular pra vocês. Essa bicicleta tá suja. Eu tô sujo, tô sem camisa. E, ó, tamo aqui. O Igor foi na casa da amiga. É, tá voltando. Provavelmente deu ruim. Oi, bonitão, pai. Parece que é forte, né? De longe. Você parece musculoso. Moïou? Moïou? Mano, a mensagem ainda recebeu. Onde é, pô? Puta, pô. Caralho. Caraca. Caralho. Você viu? Ó, o maior barulho. Mano, tá vindo o maior barulho. Eu falei, que porra é essa? Vamos lá. Não deixa, não? Mais apega? Caralho. Caralho, tirou onda. Você viu o rodinho atrás de cima? Eu vi mesmo? Oh, eu falei, tem H. Que porra de barulho. Mão barulho. O cara tirou as duas mãos, mano. Eu fiz pra ele assim, ó. Ele... Caralho. Caralho. É nóis, rapaziada. Depois eu volto a gravar. Ruiz. Quer alguém lá? Eu não mais. Porra. Tá com medo de eu. Tô indo pra casa aqui, ó. Mó trilha louca. Vai, cara. Ai, meu Deus. A motoca. Sai daqui, seu demônio. Morre. Cachorro morra. Socorro. Caraca. Cachorro morro. Uh. Nossa, mas que tá pulando. Cachorro. Caraca, miado. Cachorro doido. Né, você é bravinho ou você é bonitinho? Bicho. Você tá gravando? Tô, mesmo? Você falou assim. É... É... Porra. É... Não sabe andar, não. Não sabe andar, não. Não sabe andar, não. Caralho, Thiago. Ó. Fala de vergonha, falou pra mim que era pra cavalgada hoje. Ah, é mansinho, rapaziada, ó. Aí já vai voltar, já vai voltar. Caralho, miado. Grauzinho, miado. Estou mandando grauzinho? Tá vendo, viu, pai? Tchau, 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 tchau.